Já tá preparado para os lançamentos de séries e filmes nas plataformas de streaming em março? Ainda não? Ó, sem problemas porque a gente te conta aqui os principais lançamentos que estão chegando. Tem filme de luta, série de super-heróis, animes e mais um montão de coisa. E antes de começarmos, não se esqueça, se quiser ficar por dentro de tudo no mundo das séries e dos games, se inscreve no canal e clica no sininho, assim você recebe notificações sempre que pipocar um vídeo novo por aqui. Este vídeo é patrocinado pelo Banco Digital Digio. Precisa de uma forma de pagamento rápida e segura para comprar seus jogos online? Peça seu Digio Cartão e aproveite as vantagens de um cartão de crédito livre de anuidade, juros rotativos e mensalidade. O Digio ainda oferece a opção de cartão virtual, descontos exclusivos em lojas parceiras, além de cashback, conta digital e controle total pelo app. Desde 2019, o Digio tem sido um grande incentivador do cenário gamer no Brasil. Acesse digio.com.br ou busque por Digio nas lojas de aplicativo e peça seu Digio Cartão. Os fãs de Karate Kid não vão ter do que reclamar neste mês. Inclusive, essa novidade você já pode assistir agora porque ficou disponível na Netflix no dia 1º de março. É a queridinha trilogia Karate Kid. Também é uma ótima oportunidade para quem não viu os filmes ainda, mas está no trem do hype de Cobra Kai. O primeiro filme de Karate Kid estreou em 1984 e pegava muitos elementos do protagonista underdog, como já tínhamos visto antes em rock. E esse primeiro longa é só o começo de uma trilogia muito amada e de uma franquia maior ainda. Neste comecinho, Daniel LaRusso, que acabou de se mudar, se mete em problemas com o namorado da garota que ele está interessado. E essa é a fórmula perfeita para dar ruim, né? Mas quando o Daniel está prestes a apanhar o Mestre Miyagi o salve e decide ensiná-lo a lutar Karate, o que vai mudar sua vida. Essa aqui vai para os fãs de anime, hein? Outro lançamento que já está disponível agora mesmo é Círculo de Fogo The Black, o novo anime original da Netflix. Círculo de Fogo terá 7 episódios com 30 minutos cada, então dá para ver em uma maratona só. A história do anime mostra dois irmãos que saem em uma jornada em busca de seus pais, que estão desaparecidos. Eles vão precisar lutar para sobreviver quando os kaijus começarem a aparecer do mar. Ainda estamos bem longe da época do Halloween, mas Halloween já está disponível na Netflix para você que é fã de terror e quer relembrar este clássico. Ou também para você que quer ver pela primeiríssima vez. Nunca tem hora ruim para ver um filme de terror, né? 40 anos depois de escapar do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, a protagonista Laurie Strode precisa encarar o assassino que a atormentou mais uma vez. Após ele fugir do lugar onde ele estava preso. Se você está procurando um filme nacional para assistir a Netflix, também tem novidades para te oferecer. Semana que vem o filme Cabras da Peste já estará disponível na plataforma de streaming. Dois policiais interpretados por Matheus Nastergalli e Edmilson Filho são forçados a trabalhar juntos para desmascarar uma quadrilha que está cometendo crimes no Ceará e em São Paulo. O problema é que os dois são bem diferentes e vão precisar dar um jeito de fazer essa missão funcionar. Fãs de La Casa de Papel, algo me diz que vocês vão gostar desse lançamento aqui, ó. Sky Rojo é a nova série de ação e suspense da Netflix feita pelos mesmos criadores da queridinha La Casa de Papel. A história da série mostra três mulheres vítimas do tráfico que decidem fugir do bordel em que trabalham, que fica em Tenerife, na Espanha. O lugar é comandado por um cafetão e traficante. E como vocês podem imaginar, escapar dessa situação não vai ser nada fácil. Chegou o momento de finalmente conferirmos a nova animação da Netflix baseada em Dota. Isso mesmo, você não ouviu errado. Os episódios são baseados em Dota 2 e a estreia acontecerá no final deste mês. A série terá oito episódios e a história mostra as aventuras de Davion, um grande cavaleiro do dragão que quer dar um jeito de se livrar dos problemas do mundo. Pouca coisa, né? O problema é que esses novos desafios são maiores do que os que ele já tinha encarado antes. Você aí de casa é fã de Sherlock Holmes e tá sentindo saudade de conteúdo novo do personagem? Então se prepara porque no final do mês estreia a série Os Irregulares de Baker Street. A série mostra uma gangue de adolescentes que são manipulados para resolver crimes para o Dr. Watson e seu parceiro de negócios misterioso. Porém, esses crimes não são simples, eles começam a ter elementos sobrenaturais. Agora os Irregulares precisam salvar Londres e talvez o mundo todo. Os fãs de animação podem ficar de olho no Amazon Prime Video, porque no final do mês tem uma sugestão bem legal chegando. Se trata de Invincible. Os três primeiros episódios vão estar disponíveis no dia 26 de março e depois disso vai sair um episódio novo toda sexta-feira até o dia 30 de abril. Ou seja, é um mês todinho de episódio novo pra vocês. A animação é baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, que criou nada mais, nada menos do que The Walking Dead. Acho que você já ouviu falar o nome dele, né? A história mostra Mark Grayson que é filho do super-herói mais poderoso do planeta, Nolan. Pouco depois do seu aniversário de 17 anos, Mark começa a desenvolver seus próprios poderes e passa a aprender a lidar com essa vida e responsabilidade acima de tudo de ser um super-herói. Ó, na moralzinha eu tenho 99,17% de certeza que você já viu o primeiro Um Príncipe em Nova York, clássico absoluto com Ed Murphy. 33 anos depois do original, o filme ganha uma continuação que já tá disponível no Amazon Prime Video. O filme mostra o rei Akin e seu confidente semi voltando aos Estados Unidos em busca de um filho perdido que pode ser o herdeiro do trono de Zamunda. Ou seja, mais uma vez vamos revisitar o Queens em Nova York com nosso queridão Ed Murphy. Não tem como dar errado. Vale ressaltar ainda que além de Ed Murphy a gente vai ter a volta de praticamente todo o elenco do primeiro filme que tem nomes como Arsenio Hall, Charlie Ridley, John Amos e James Earl Jones. Se você quiser começar o mês com um filme de animação da Disney chegou o momento de assistir Raya e O Último Dragão. A nova animação já tá disponível pra você assistir na plataforma já que ela estreou na última sexta-feira. O novo longa de aventura e fantasia da Disney promete. A história do filme se passa no reino encantado Kumandra. As pessoas que moram lá veneravam dragões mágicos porém essas criaturas entraram em extinção de repente. Agora todo o reino tá ameaçado por uma força maligna. Para salvar Kumandra, a guerreira Raya precisa enfrentar uma jornada pelas cinco regiões do reino atrás do dragão Sisu que é o último sobrevivente da sua espécie. Juntos eles precisam encontrar sua pedra mágica perdida. Você também tá no time de pessoas que foi completamente consumido por WandaVision? É, bom, a série acabou no comecinho desse mês mas a Marvel já preparou novidades do MCU pra ninguém sentir falta dos Vingadores. Eu tô falando de Falcão e o Soldado Invernal que vai chegar no dia 19 de março. Já vimos o trailer da série e também sabemos do que a história vai falar. A série se passa depois dos eventos de Vingadores Ultimato o último filme do MCU. Sam Wilson e Buck Barnes vão viajar ao redor do mundo em um monte de situações que vão testar suas habilidades e também a sua paciência. O trailer já deixou muito Marvete por aí hypado comenta se você também tá nesse trem. E quando a gente menos esperava a franquia Nós Somos Campeões vai ganhar novidades no final de março. Mas se você tá chegando agora nesse universo tá tudo bem você não precisa ver o filme original pra assistir a nova série virando o jogo dos campeões. Atualmente a série se passa em Minnesota. Os Mighty Ducks tornaram-se uma equipe de rock jovem muito boa e também bem competitiva. Depois que Evan Morrow de 12 anos de idade saiu dos Ducks ele resolveu fazer uma equipe própria pra derrotar os Mighty Ducks. Será que ele vai conseguir? Olha, não dá pra negar que o que mais tem atraído hype pro Disney Plus dos últimos tempos é toda a expansão do MCU que a plataforma trouxe e ainda promete trazer. WandaVision foi muito bem recebida pelos fãs Falcão e o Soldado Invernal já tá aí pra ser lançada e ainda tem a série de Loki que muitos estão curiosos pra ver. Para os mais fãs da Marvel e que estão curiosos pra ver o que mais vai rolar nos próximos tempos o Lendas da Marvel terá novos episódios no mês de março. É uma forma de ficar atualizado sobre os próximos acontecimentos do MCU e já ir alimentando aquele hype, né? Não tem como fugir de Big Brother Brasil nesses últimos meses, né? Se você usa o Twitter você já deve saber metade do que tá acontecendo no reality show. Inclusive já rolaram algumas matérias no br.ign.com de participantes que são nerds como a gente. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer no jogo. Será que o G3 vai continuar sendo o queridinho do público? Os vilões ainda serão todos derrotados ou Projota e Arthur realmente vão virar a Priori Babu do ano passado? As plantas vão se revoltar e virar o jogo? Se você quiser acompanhar tudo que vai acontecer nessa nova temporada, entre aspas, Aproveita o Globoplay que te dá acesso a 24 horas do BBB. E aí, o que você vai assistir esse mês? Tem algum lançamento que você acha que faltou aqui no nosso vídeo? Conta pra mim nos comentários. E pra ficar por dentro de tudo sobre filmes, séries e games continue com a gente no IGN Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho